Era 3 horas da manhã do domingo, quando a guarnição da Força Tática, comandada pelo soldado Cavalcante, recebeu informação que na Avenida Lions Internacional estaria um veículo parado em atitude suspeita, já pronto para praticar mais um roubo aqui no município de Peixoto de Azevedo. Se pelas informações estaria em frente ao cabaré do Obojota Jota. A polícia foi até o local, abordou os elementos no interior do veículo, que não quiseram descer do veículo. Foi necessário reforço policial, duas guarnições esteve no local, acabou fazendo com que os meios descessem do veículo. Onde foi feita a revista pessoal e foi localizada no interior do posto de um dos suspeitos, uma bandana utilizada para tampar o rosto. E também dois revólveres, um calibre .38, um calibre .32 e alguns objetos pessoais de vítimas de roubos anteriores. Já aqui na sexta-feira aconteceu um arrastão aqui no município de Peixoto de Azevedo em casa de prostituições. Foi encontrado parte desses objetos com suspeitos. Eles foram identificados como... Foram presos Daniel Luiz Bemple, de 27 anos de idade, que segundo informações é morador da cidade de Sinop, Jardim da Boa Esperança. Foi preso também a Denilson Gomes Duarte, 28 anos de idade, que segundo informações é morador da cidade de Cuiabá. E um terceiro elemento, Felipe Mota da Silva, 19 anos de idade, que segundo informações é morador do município de Peixoto de Azevedo. Nesse final de semana, algumas pessoas que são suspeitas cometendo furto e roubo aqui na região de Peixoto, principalmente nas casas noturnas, nas boates, onde várias pessoas relataram algumas tentativas de roubo e de furto. E nesse final de semana, a guarnição comandada pelo soldado Cavalcante, que é da equipe Força Tática, abordou um veículo com três pessoas dentro. Onde essas três pessoas ficaram em atitude suspeita, não quiseram sair primeiro o momento do veículo. Houve a ordem para que descesse do veículo, desceram, fizeram abordagem no veículo, encontraram as armas e todos eles foram conduzidos para a delegacia. São duas armas prendidas, um revólver calibre 32 e um revólver calibre 38. E dentro do veículo, alguns pertencem de pessoas que possivelmente possam ser vítimas. Principalmente são três homens e alguns documentos pertencentes a pessoas do sexo feminino. Pelas informações, eles iriam praticar já um roubo em frente a essa casa de prostituição localizada às margens da BR-163? Isso, ali na Lions, na Internacional, do lado da BR-163. Eles estavam, acho que, planejando já um possível furto ou roubo na região, quando foram surpreendidos pela guarnição.